Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos defendendo o Alpha Protegendo o Bravo Defendemos o Charlie Estamos tomando o Bravo Protegendo o B Protegendo o B Inimigos não têm ele devagar Tomem isso! Protegendo o B! Tomem isso! Ajuda o B! Protegendo o Charm! Protegendo o Charm! Tem movimentação aqui! Inimigo bravo! Vai! Ajuda o B! Ajuda o B! Tomem isso! Tomem isso! Tomem a arma! Confusão lançada! Agora temos dois! A vantagem é nossa! Tomem o Charm! Tomem o Charm! Ajuda o Equipe em A! Ajuda o Equipe em B! Ajuda o Equipe em B! Ajuda o Equipe em B! A Ajuda o Equipe em B! A Ajuda o Equipe em B e a Sampa! Ajuda o Equipe em B a A! Ajuda o Equipe em B! Atenção de cunha... Atenção de cunha... O inimigo perdeu para a guerra... Atenção de cunha... Preciso de estrega aérea, mandando fumado Atenção de cunha... Pogos, plano... Atenção de cunha... Atenção de cunha... Trocando beijas... Tome de radar de fogo... Atenção de cunha... Tem parado explosivo... Granado é um braço! Estamos no braço! Obrigado, pessoal! Tomando alto! Tomando alto! Tomando alto! Estamos tomando alto! Estamos tomando alto! Estamos tomando alto! Estamos tomando alto! Baixo, confirmado! Baixo, braço! Lato alto! Brasileiro do céu! Estão tomando alto! Estão tomando alto! Estão tomando alto! Estão tomando alto! Coordenados marcados para a entrega aérea! A daga é sua! A daga doido! Estou tomando alto! Estou segurando o braço! Agora temos dois! Estou com braças! Estou captando aquele braço! Estão trocando a barreira! Estou acertando! Estou ativado! Estou ativado! Obviado! Três deram o caminho! Tomando com uma supermata sequência! Estão precisando de um braço! Cuidado! Passa! Protegendo os irmãos! Ah! um Ajudando o abrigo, a opção está em alfa. A opção cega o chefe no seu! Você é um cavalo de mercadoras! Prepare-se, pessoal! Ajudando a opção. Ajudando a opção! Ajudando a opção e a opção. Que身 está em alfa! Radaco e o outro! Granado de bom função, com disposições! A construção de terra! O estado está aonde você atira! Morte com desempenho, o Flamengo está em alfa. Com cuidado com a opção! Parada de confusão, avançado! Deparado explosivo! Perdeu o draf! Fragmentação do trono! Vem lá! Vem lá! Cuidado! Avançado! Me expulsa o draf! Atarco o som! Parece que o jogo virou! Colocando o C! Atendo o C! Deparado! Granada no chão! Ajuda o seguido do C! Dependendo o C! Preparado explosivo! Granada de confusão lançada! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ajuda o saquinho! Travo! Vem lá! Dependendo o C! Perdemos alfa! Atarco o Raul! Ajuda o bravo! Vem lá! Pessoal chegamos ao final aí de mais uma gameplay! Espero que vocês tenham gostado aí da partida Eu vou pedir pra vocês aí Se não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe aí na sua rede social Comente os nossos vídeos E aguardo vocês aí no próximo vídeo Um abraço do Jair Oliveira